Hoje nós vamos fazer esse casaquinho infantil feminino pra vocês aprenderem a fazer também pra suas crianças pequenininhas, tá? Futuramente a gente vai ter um casaco masculino infantil pra que aí faça o parzinho, né? Pra quem tem menina, possa fazer pras meninas e quem tem menino, possa fazer pros meninos. Tô trazendo um casaco que eu nunca nem fiz pra adulto. Então se você é adulto, gostou e quer fazer pra você é a mesma coisa que eu vou fazer pra criança, é claro. Tem as coisas de criança que a gente vai usar mas você pode pegar a inspiração e fazer pra você. Mas antes de tudo eu tenho que explicar que a gente não tira medida no infantil. Eu tenho uma tabela de medidas e é ela que a gente vai trabalhar, tá bom? Mas antes eu tenho um recadinho pra vocês. Olha que legal. Esse recadinho é os três níveis de membro que a gente tem aqui. É uma assinatura dentro do YouTube maravilhosa. Cada nível tem seus benefícios próprios. Eu espero que vocês gostem porque a gente fez com muito carinho cada benefício aqui pra fazer que vocês melhorem a costura, melhorem a modelagem, possam trabalhar com isso ou possa trabalhar com hobby pra vocês mesmos fazendo pra dentro da sua casa. Onde você consegue se inscrever pra se tornar membro? Passa a cardezinha na tela. Do lado do inscreva, espera que eu vou ficar aqui. Do lado do inscreva tem lá, seja membro. E tem um link aqui no nosso box de informação. É só dar uma leitura para o vídeo. Lê todos os benefícios, eu tenho certeza que você vai amar. Para você ter ideia, este vídeo vai ser transformado em molde PDF para os golds e o diamante. Então, se você quer também, de vários tamanhos infantil, olha pra você ver que oportunidade que você tem de adquirir, não é mesmo? Então, bora lá comigo? Aqui, olha, tá? Eu trabalho com tamanho 4 anos, que é o meu aniquim maiorzinho. O meu menorzinho é de 1, o maiorzinho é de 4. Então, esses tamanhos que a gente vai precisar. O que não está na tabela é o comprimento do casaco e o punho. O resto está tudo na tabela. E a gente trabalha tamanho pela estatura. Pela BNT, você quer saber, a criança veste 4 anos, mas tem que ter estatura de 105 centímetros ou 1,5 metros. Se a criança for maior ou menor, ela sai desse tamanho. Essa tabela aqui é a tabela de recém-nascido, a 14 anos. Essa tabela você encontra no nosso site, jamanicultura.com.br. Aí tem tudo que eu uso aqui pra fazer roupa infantil. Aí tem todos os tamanhos bonitinhos, separadinho por cor. Tenho certeza que você vai amar. Esse aqui é o site, é só ir lá e você vai encontrar lá, tá bom? Qualquer dúvida sobre o modelo, é falar nos comentários. Qualquer dúvida de ser membro ou da tabela, é só deixar nos comentários também. Eu separei aqui os tamanhos que a gente vai precisar. O Fabiano, ele vai abrir pra mim o tamanho das costas da frente, pra gente falar um pouquinho deles, depois a gente vai falando separadamente quando chegar em cada parte. Então, a gente tem a manga e a glã, ele é transpassado, tem uma golinha que não fica muito perto do decote, e você tá vendo ali que a gola não fica junta uma na outra? Então, é essa parte que a gente vai trabalhar dela bonitinha, fora que a parte aqui de baixo do casaco, ele é franzido, ó. E bonitinho nas costas também, olha que gracinha. É aquele simples que vale a pena você ter, tá? Então, vamos lá. Ele é forradinho, com pele dentro, se você quiser forrar, fica à vontade. Se você acha que não vai forrar, eu pedi pro Fabiano pra mostrar isso. Abre mais um tiquinho, pra vocês verem como é que é o acabamento. Às vezes a gente fica preocupado com o acabamento, olha. Esse casaco é caro, olha como é que é o acabamento dele. Então, lá naquela ponta que às vezes a gente podia estar escondendo, é aparente, com overlock, e ele ali é por dentro, olha. Todo bonitinho, transpassadinho. Dá pra ver que só tem um lado de botão, o outro lado não tem. Então, é isso mesmo. Tá bom, gente? Vamos lá? Vou fazer a base do infantil, e depois a gente vai fazer as modificações que a gente precisa. Quando é casaco assim, ele tem uma folga grande, tá? Eu vou escrever a folga aqui. Folga pra casaco é 16 centímetros. Mas é nele todo. Então, eu tenho que dividir esse 16 por 4, e eu sei que a folga pra um quarto vai ser sempre 4 centímetros pra casaco. Só que é uma folga grande. E as costas aqui, ela foi feita pra ser bem justinha. Só que a gente vai trabalhar as costas com mais 1 centímetro aqui. Tá? Pra deixar ele um pouquinho mais largo, pra ele aguentar mais um pouquinho. Então, ao invés de 13, que é a metade das costas, eu vou colocar 14. Tá? Vou colocar 14 aqui. Aí eu venho aqui e marco 14. E 14. Depois que eu marquei, eu vou vir aqui pegando a minha régua. E faço minha linha. Agora, vamos fazer a altura da minha cava. A altura da minha cava é assim. Qual que é a regra pra infantil? É as costas mais 3 centímetros. Tá? Enquanto a adulto feminino é 5, adulto masculino é 4, infantil é 3. Aí eu venho aqui. E vou somar. 14 com mais 3, 17. Eu venho marcando 17 aqui. Faço a linha. Aí, eu vou colocar o quê? A altura da minha cintura. Que é 24. Onde que vai estar aquele recorte lá, ó. 24. 24 aqui. 24 aqui. E já coloco o comprimento do casaco, que é 54. Venho aqui, ó. Vou marcar 54. E 54. Faço a minha linha aqui. E faço a minha linha aqui. Aqui embaixo, a gente vai medir daqui a pouco. Mas na cintura e no busto, vocês podem ver, ó. Cintura e busto são 14 centímetros. É praticamente igual. Por isso que eu sempre falo pra pessoa usar só o busto ao invés da cintura. Porque dentro da tabela, eles são iguais. Mas você lembra que a gente vai colocar uma folga? Então, eu venho aqui. Coloco uma folga de 4 centímetros. Que é o que eu preciso. Então, eu vou trabalhar com 18. Aí, você fala assim. Não precisa de uma folga muito grande? Precisa. Roupa muito apertada, minha criança, dura muito pouco. E a folga ajuda nisso. Então, eu venho aqui com 18, ó. 18 e 18 aqui. Vou colocar 18 aqui, pra que a gente vai franzir. Aí, fica mais fácil. É, venho, ó. Ajeito. E a gente tem aqui a parte que eu preciso. Agora, vamos fazer o quê? A caída de ombro. Mas pra fazer essa caída, eu preciso do decote. No infantil, é assim. Caída de ombro não é padrão. Depende do decote que a gente tá trabalhando. Eu vou pegar 14 aqui, dividir por 3. Eu vou pegar, ó. 14, dividir por 3. 14 dividido por 3 dá 4,6. Ou 4,5. Então, eu pego aqui e marco 4,5. 4,5 que deu, né? 4,5 que deu, eu divido por 2 pra achar a caída aqui. Então, vem. 4,5 dividido por 2. Dá 2,25. Ou você trabalha com 2 ou 2,5. Nesse caso, eu vou trabalhar com 2,5 aqui, ó. Vem aqui, trabalho com 2,5. E faço aqui, ó. Eu tô fazendo ele todo a base. Depois a gente vai colocar a manga raglan, tá? Pra vocês verem que tem diferença aqui. E é legal isso. Aí, eu venho daqui pra cá e meço o quanto que eu tenho. Aqui tem 14,5. Eu faço assim, ó. Pra achar o meio facinho, ó. Achei o meio facinho. Agora, eu entro 1 centímetro. Tô trabalhando com padrão. De frente e costas. Porque a pessoa vai querer trabalhar com o padrão dela. Ela vai ter que saber modificar, ó. 2 pontos pra frente. 2 pontos pras costas. Eu venho aqui, ó. Faço ele aqui. Faço ele aqui, ó. Então, eu tenho a parte. Agora, eu vou fazer o resto do decote. 1 centímetro pra frente. E a partir desse 1 centímetro, uns 4,5. Que a gente colocou ali, ó. Então, a minha base, ela é basicamente isso aqui, ó. Minha base frente e costas. Mas agora, eu tenho que fazer a minha manga raglan. Aqui, olha. Eu deixei pouco espaço pra o comprimento da manga. A manga aqui, 36 centímetros. Então, eu venho. Vou pegar aqui o papel. Vou dobrar aqui. E vou colocar ele aqui, olha. Pra gente trabalhar com ele. Pra fazer a manga raglan. Eu não precisava nem fazer essas cavas daqui, não. Fiz pra quem tá assistindo a primeira vez. Nunca viu eu fazendo modelagem de base infantil? Pode, por este vídeo aqui, fazer, ó. Fiz uma aqui. Vem aqui, faço aqui. Pronto. Agora, eu tenho o papel. O que a gente vai fazer? A gente agora vai começar a transformar essa base naquele casaco ali. Primeiro, eu vou fazer o que é frente e costas. Depois, a gente separa. Pra fazer separadinho. Eu vou fazer bem simples a manga raglan aqui. Você pode utilizar ela também pro que você quer. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, olha. Eu vou descer 3 centímetros aqui. E vou marcar esses 3 centímetros pra gente. Aqui, na lateral, vocês tão vendo que o corpinho é pequenininho. O corpo do 4 anos é pequeno, então eu não posso descer muito. Aí eu vou descer aqui, olha. Só 3 centímetros. Aí, esses 3 centímetros aqui que eu desço, vão me ajudar a ligar este ponto a esse. Você pode fazer reto, se você quiser, olha. Você pode vir reto ou fazer ele encurvadinho. Aí fica a cargo de cada pessoa, tá? Eu vou fazer isso aqui, olha. Aí, esse ponto me ajuda com esse ponto aqui. É claro que a gente tem que modificar ainda o ombro, o decote. Mas a gente já fazendo isso aqui, já ajuda. Vocês lembram que a minha caída daqui depende desse decote. Só que na manga raglan, eu tenho uma caída fixa. Que é uma caída de 3 centímetros. Então, eu venho aqui e refaço a minha caída pra 3 centímetros. Coisa que aqui é só meio. Aí, aqui, nessa parte, eu venho e vou puxar aqui, olha. Aí, agora eu vou puxar ele até onde eu quero. Aí, vocês lembram quanto que é a manga? Eu venho aqui, olha. Vamos lá de novo. Comprimento da manga 36, o punho 20. Na tabela ali, você vai achar punho 13, mas é um punho justinho. Eu quero um punho de casaco, então eu coloco um pouquinho mais. Aí, esse punho 20, eu coloco 10 pra cada lado quando eu tô dividindo. Aí, comprimento da manga 36. É sempre daqui pra cá. A gente trabalha o 36, ó. Desse jeito aqui. Bem, ó. 36. Aí, a pessoa fala assim, nossa, mas a manga parece grande. É, tem que ser grande, né? A criança, a primeira coisa que ela cresce é perna e braço. Então, vem aqui. Chego lá, ó. Deixa eu tentar arrumar ele aqui na tela. Ai, obrigado, Fabiana. Vem aqui. Pego ele aqui, ó. Alinho pra baixo e alinho aqui pra cima. Nessa raglan aqui, a gente vai... Eu vou mudar agora de cor. A gente vai subir um centímetro aqui pra fazer as costas, ó. E vou voltar aonde? Lá pro meu decote padrão. Agora, a partir daqui pra cá, eu vou marcar a metade desse meu punho. Se o meu punho é 20, a metade é 10. Eu venho marcando aqui esses 10 centímetros aqui e vou pegar daqui até aqui reto. Ó. Daqui até aqui. Quero mais baixo, Dislane. Pode? Pode, mas é aquilo, gente. Muito baixo pode dar algum erro. Mas aí, ó. Temos a nossa manga raglan pra a parte que a gente quer aqui. Aí você fala, lá, acabou? Então, o básico que eu preciso, acabou. Agora eu vou pras costas, depois a gente vai voltar pra frente. Eu só vou cortar aqui o papel que eu tenho que separar ele e passar a carretilha nas partes que eu tenho aqui, ó. Então, vem aqui. Corto, porque eu tinha feito com papel dobrado. Pra adulto é igual. Então, a manga raglan adulta, ela é parecida, mas ela tem outras numerações, tá? Então, eu nem vou falar sobre isso aqui, mas a gente tem coisas de raglan no canal. Pra pessoa que é membro, a gente já soltou a manga raglan aqui no canal, tá? Legal como? Tá no curso nosso lá de iniciante feminino e masculino, intermediário e iniciante. Tá lá as partes de manga. Se você não é membro, tá perdendo a oportunidade. Lá eu tô explicando dois tipos de manga raglan. Tenho certeza que a pessoa que já assistiu, já tá enterada aqui, é o jeitinho de fazer infantil. Então, eu vou passar aqui, ó. No decote. Primeiro, ó. Na linha vermelha, né? Aí eu passo nessa linha verde. Passo aqui no meio. Aí, passo aqui. Pego essa linha. Aí eu venho aqui. Prontinho. As partes que eu preciso, que é das costas, eu já tirei. Vou cortar aqui. Separar. Aí agora eu vou escurecer. Separei aqui. Agora eu vou escurecer tudo. E depois o Fabiano vai abrir a imagem pra gente analisar. Todo vídeo de modelagem aqui é um vídeo de interpretação. Então, a pessoa, ela pode prestar atenção junto comigo aqui no que eu tô falando. E ela consegue depois distinguir o que a gente tá dizendo. Aí eu venho aqui, ó. Então, eu tenho aqui bem cru as costas. Pode abrir, amor. Então, a gente tem aqui. Lembrando que, diferente do adulto, o infantil, o tamanho do corpo, que é até aqui o tamanho da cintura, aumenta de dois a cinco centímetros, dependendo da numeração. Então, o quatro anos tá muito perto aqui, mas o outro tamanho vai tá mais comprido, comprido, comprido. Então, você toma cuidado que infantil, as proporções são muito discrepantes. Aí a gente tem aqui a parte da manga, o corpinho ali normal e a parte de franzido na saia. Esse franzido, você pode colocar o tanto que você quiser. Sempre lembrando disso, tá? A gente vai colocar o mínimo, que eu acho bacana esse mínimo, mas aí vocês escolhem. O decote aqui, a gente vai abrir um pouquinho. Essa manga, ela é larga. Se você fizer ela muito estreita, ela fica estranha. Então, a gente vai tomar cuidado com isso. Aqui, olha, eu vou sair dois centímetros, porque ele não é perto do decote, tá? Aí eu venho aqui e tiro dois centímetros. Parece pouco no infantil, mas no infantil dois é muito, dependendo da criança. E vou descer só mais um centímetro aqui, ó. Aí eu venho com a curva e vou fazer ela aqui. Vou medir quanto que vai ter aqui. Aqui tem sete centímetros, né? Aqui, bonitinho. E nessa parte aqui, a gente vai colocar folga. Normalmente, eu coloco quinze centímetros de folga, que eu acho bacana. Eu vou manter esses quinze na criança. Se vocês quiserem mais, vocês podem colocar o tanto, mas cuidado, porque fica muito grande. E às vezes a roupa fica gigante na criança. Uma criança pequenininha assim, vai parecer um repolho. Você não ligar também, não tem problema não. Lembrando que ele vai ter forro, então depois a gente faz as marcações do forro aqui, ó. Então, nessa linha aqui, deixa eu puxar ela. Nessa aqui, ó. A gente vai colocar mais quinze centímetros. Então, eu venho aqui, ó, quinze. E pra criança, quinze é grande pra caramba, tá? A gente acha que não, mas é. Mas por isso que eu tô colocando quinze. Mas se você quiser colocar mais que quinze, vocês fiquem à vontade. Deixa eu cortar aqui. Vou colocar aqui, ó. Aí, o que que acontece? Deixa eu ajustar aqui e colocar meus quinze. E faço isso aqui, ó. Então, a gente tem a sainha. Ah, mas quando forrar, o forro também tem que ter franzido? Tem que ser franzido, sim. Outra coisa tão interessante quanto é o que a gente tá fazendo, são os presentes que a gente tá dando pras pessoas que querem conhecer o segredo dos membros. O presente consiste em três coisas. Aquele casaquinho lá, a gente tá dando a modelagem, a costura e o molde PDF pra pessoa. E aqui o de modelagem desse vestido maravilhoso, que é do nosso curso avançado. Como é que você faz pra adquirir esses presentes? Tem um link aqui no bloco de informação, que é o segredo dos membros. Você vai clicar, colocar o seu e-mail, você vai receber no e-mail todas as indicações do que eu falei aqui. Tá bom? Eu tenho certeza que você vai amar. Então, eu venho, ó. Faço isso aqui. Essa aqui é minhas costas, ó. A gente vai escrever. Dobra do tecido. Costas. Aí, ó. Uma vez no tecido principal. Uma vez no tecido de forro. Só que o molde aqui é pro tamanho exato. Só que a gente precisa de quê? Fazer as indicações pra quem que vai ser forro e quem vai ser tecido principal. O forro eu vou cortar deste tamanho. No tecido principal eu vou colocar margem, tá? De costura. E essa margem de costura eu vou colocar de três centímetros. Porque ele vai dobrar em cima desse forro que é o tamanho certo. Tá? Esse forro não tem folga, né? Não tem margem de costura aqui, não. Mas o outro tem pra poder so... Tem margem de costura de três pra vir subindo. Se não, a gente corta os dois do mesmo tamanho, com a mesma folga e não tem necessidade disso, não. Tá? Essa aqui. Aí o resto é um centímetro aqui, um centímetro aqui e aqui é franzir. Aí a gente tem essa parte. Venho aqui e dou aquela cortada pra gente separar as partes. Bem separadinho. Aí eu separei ela aqui, ó. Deixa eu até passar um gurex aqui também pra não ficar estranho aqui, fugadinho. Prontinho. Aí eu tenho ele aqui bonitinho. Essa parte a gente já fez. Agora vamos pra parte de cima. A parte de cima, vocês vejam que não tem quase nada, é só isso aqui. E essa parte que a gente vai cortar, que eu já coloquei o número que eu preciso dela. Eu venho aqui. A gola, ó, a manga ainda não terminou, que eu preciso da outra parte pra juntar. Mas eu vou escrever ombro aqui e costas pra gente não desperceber o molde. Aí eu venho aqui, ó. Vou limpando. Aqui. Aqui. E aqui, ó. Aí depois eu venho aqui e separo, ó. Aqui é a mesma coisa, ó. Dobra do tecido. Costas. Aí uma vez tecido principal. Uma vez tecido de forro. Tudo aqui tirando a dobra vai ter um centímetro de margem de costura. A manga ainda não, porque ela não tá terminada. Vou deixar esse retalhinho aqui, que de repente eu posso precisar dele. Aí eu venho aqui agora e a gente vai fazer a mesma coisa. Ali eu sei que não vai dar até o final. Ó, já pego o meu retalhinho. Já coloco ele aqui. Pra finalizar. Venho aqui. Aqui eu tenho que ter um transpasse. Pra ver quanto que eu tenho de centímetros aqui na parte menor. Quem me ajuda aqui, deixa eu ver. É. Eu acho que vai dar certinho aqui. É, mas não é até o final, né, gente? Eu tô aqui achando que o meu negócio... Tem tamanho suficiente? Não tem. Pera aí que eu coloco aqui. Agora tem, ó. Venho aqui. Faço isso aqui, ó. Aí o que que acontece? Vamos colocar primeiro a parte ali da folga. Que é a que a gente sabe, né? Vem aqui. Puxa. E puxa. Aí você vai colocar os mesmos 15? Então, abre pra nós aí, Fabiá, na frente. Vamos trabalhar aqui agora o nosso pensamento. O que que acontece? 15 foi pras costas todas, porque a costa toda vai ser franzida. Quanto à frente, a gente não vai ter esse franzido na frente toda. Tá vendo, ó? A parte do transpasse é a parte que a gente não vai ter esse franzido. Então, eu não posso colocar 15. 15 seria a frente toda. A gente vai colocar um pouquinho menos. Vamos colocar 10. Pega a outra foto que tá com ele aberto, fazendo favor, amor. Aí, então, nessa hora aqui, a gente tem que analisar. Não vai ser franzido todo. Então, eu preciso de tudo franzido? Não preciso de tudo franzido. A gente tem que tomar cuidado, senão a gente coloca franzido demais e a roupa fica estranha. Aí vocês podem ver, olha, que tem a parte de dentro. E a gente ainda vai trabalhar esse revel. Só que a gente pode trabalhar revel ele todo junto. Dessa vez, eu vou trabalhar um revel ele todo junto, pra gente não precisar de dois moldes. Mas lembrando, ó, que ele tem ali a nossa margem de costura e que o nosso decote, ele não é agarradinho no pescoço. Então, beleza. Quanto que a gente faz de transpasse? Normalmente, transpasse é metade da cintura. Um quarto da cintura, né? Então, nós temos a cintura aqui, 14, que é a mesma coisa que o busto. 14 é ele na quarta parte. Eu tenho que pegar e dividir esse 14 por 2, que aqui vai dar uns 7 centímetros. Aí você tem que ver. Você quer que ele atravesse a metade do corpo, que é o normalmente que acontece? Sim ou não? Se você não quiser, você pode tirar um centímetro. Eu vou mostrar aqui os 14, o 7, onde que fica, pra vocês terem noção. Então, eu venho aqui, ó. O 7 ficaria aqui, ó. Onde ficaria os botões bonitinho igual tá. Então, eu marco o 7, porque eu sei que daqui pra cá que é meu franzido. Né? Essa parte, ela não vai ter franzido. Venho pra cá, ó, e marco esses mesmos 7 pra cá, tá? Então, aqui eu tenho 7. Aqui eu tenho 7. Aqui eu tenho 7. Fiz o transpasse todinho. Legal, né? Você pode fazer isso na versão adulto. Eu quis trazer esse casaco com manga ragam, porque a gente fica só, às vezes, nas roupas, com manga normal. Às vezes, você tenta fazer uma manga diferentona, um trend chic. Então, eu venho aqui, eu tenho que separar, né? Porque ali vai ter que ser separado de qualquer maneira. Aí, eu venho com ele aqui. Lembrando que a gente vai colocar aqui só 10 centímetros, porque a gente vai franzir só esse pedaço. Vai ficar um pedação sem franzir. Então, eu venho aqui, olha, 10 e 10 aqui. Aí, a gente tem essa parte. E o franzido só vai ser aqui, tá bom? Esse lado aqui, a gente vai ter o botão. Só que você falou assim, Dilana, como é que você vai fazer um revel sem destacar no molde? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar aqueles 2 centímetros que a gente quer aqui. E vou descer 2, porque ele não fica perto do pescoço, tá? 2. Eu venho aqui e faço a minha curva. Se eu for trabalhar com o transpar certinho e começar a minha gola daqui, ela vai ficar certinha ali junta. E ela não tá junta. Fabiano, mostra o outro da frente que a gola não tá junta, por exemplo, por favor, ó. E aqui eu sigo reto. Só um pequenininho pra mim. Ah, já tá ótimo. Então, já foi, ó. Tá vendo que quando fecha o transpasse, as duas golas, elas não ficam juntas? Porque foi feita uma retração dessa gola, pra ela ficar daquele jeito. Então, é assim que a gente vai fazer, tá? Quanto que a gente vai retrair daqui? Gente, eu vou retrair daqui mais ou menos 1,5 centímetro pra entre o vão ali ficar 3, tá? Mas dependendo da idade, você pode ainda retrair mais, ó. 1,5 que eu retraí daqui, porque vai ficar 1,5 retraído de lá. Aí eu venho, o que sobrou aqui, faça a conta, vai dar 9 centímetros, tá? Aí eu tenho essa parte. Só que a gente sabe que tem que fazer o nosso revel. Tá vendo o setzinho aqui? Ele tem que vir, né? O abutuamento vai ficar praticamente nesse tamanho. Ele vai vir morrendo lá em cima. O transpasse, o revel do transpasse é do tamanho do transpasse. Aí vem aqui 7. Ó, 7 aqui. Só que aqui eu gosto de morrer mais ou menos na metade do ombro, tá? Aqui, quanto nós temos de ombro aqui? Se for olhar, a gente tem mais ou menos 7. Então, 3,5. Aí seria mais ou menos assim, ó. Então, a gente tem esse revelzinho. Só que a gente tem esse transpassezão. Aí eu não quero tirar esse revel, né? Ó. Não quero ele à parte. Eu venho aqui nessa dobra. Eu venho e dobro ele certinho. Ó, vem aqui. Veja se meu papel dá. Depois que eu fiz isso, eu vou pegar a carretilha. Normalmente, você pode fazer isso em várias coisas, tá? Tanto adulto quanto infantil. Também você pode dar o gostei aqui no canal. Se inscrever. Se tornar membro. A gente tem muita coisa. A gente tem uma playlist infantil grande. Não tão grande quanto a adulta hoje em dia. Mas a gente tem muita coisa já pro infantil. Espero também que vocês deem muito like. Muita visualização no infantil. Pra gente poder fazer mais. Eu tô sabendo que vocês gostam bastante. animam a te fazer mais. Então, sim. Quero ver mil likes aí, hein? Mil gostei. Mostra pra mim que vocês gostaram aí. Bota mil gostei pra mim aí, gente. Aí eu venho aqui. Figo aqui, ó. E ainda vai ter o masculino infantil. Então, ó. Mamãe de menino. Bota esse ponto de foco pra dar gostei também nos vídeos. Vem aqui, ó. O ombro. Aí venho fazendo essa parte aqui. E faço aqui. Ah, é lembrando que tem aqui no meio, né? Porque a gente vai cortar ele. Aí eu vou aqui, ó. E vou fazer ele direitinho. Vou fazer de azul. Aí fica legal, ó. Vem aqui. Vem aqui. Aí eu venho aqui a mão, né? Porque ali eu fui a mão. Então, tu dá pra fazer a mãozinha aqui. Essa parte. E essa parte aqui, ó. Então, a gente consegue, tá vendo? O revel. O molde, ele fica grandão. Mas, como é de infantil, ele cabe ali no tecido com mais tranquilidade. Aí eu tenho essa parte. Agora a gente vai separar. Essa parte aqui, a gente tá com ela pronta. Então, tá bacana. Só que aí você fala, Edilane, como é que eu vou fazer com a parte que eu quero forrar? Porque a gente tem que dar uma forrada, não é? Tem uma parte que vai ter forrada. Primeiro eu vou só limpar isso aqui. Depois a gente vai falar sobre o forro, tá? Vou tirar essa parte toda. Aí é mais fácil da gente trabalhar. Só você ver menos imagem conflitante. Ó. Aqui. Limpo aqui. Tem hora que eu vou sair um pouquinho da tela, mesmo que seja de criança. É porque o molde ficou grandão. Então, ó. Vou limpando. Pego aqui a saia, ó. Fico aqui. Agora na linha verde, tá, ó. Vamos pra linha verde. Aqui. Aí eu tenho que passar uma fita aqui, ó. Senão eu perco esse braço. Opa. Vem aqui. Eu já ia descer aqui e cortar direto, ó. Se a gente não presta atenção, a gente faz o que tem errado. Aqui, ó. Então, prontinho. Agora, deixa eu ver se aqui o meu retalho vai dar. A gente aproveita os retalhos pra tirar molde. Vou fazer assim com ele. Aí eu tiro o molde do forro ali, ó. Agora, a parte de dentro da frente, ela é diferentona. Ó. Vamos lá, cortando comigo, ó. Essa parte da manga, ela já vai ficar cortada. Então, ó. Vem aqui. Corta essa parte da manga. E manga com manga é manga, né? Só que a frente fica assim. Eu vou usar esse molde pra forrar também? Não. Vocês lembram que o meu revel aqui, ó. Ele vem até aqui, né? Sobradinho, ó. Ele vem até aqui. Eu preciso disso aqui tudo com forro? Não. Eu só preciso da frente desse pedaço. E da saia, só esse pedaço no forro. Então, eu tenho que tirar no outro papel. Deixa eu virar ele aqui com a falta de brilho. Que aí fica mais fácil. Eu venho aqui, ó. Do jeito que tá. Que aí fica legal, ó. Presta atenção, ó. Tô passando a carretilha aqui nesse desenho. Tô passando a carretilha aqui. Aí eu venho aqui, ó. Aqui. 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 Né? O contorno. Deixa eu só fazer as quinas aqui. Pra mim fica mais fácil, ó. Fiz as quinas. Ó. Fiz as quinas aqui. Que aí eu consigo só fazer isso aqui, ó. Aí uma quina com a outra. Pontinho, né? Eu venho aqui. Venho aqui, ó. Venho aqui e venho aqui, ó. Então, aqui, ó. É a saia. O casaco, peraí. Casaco. Aqui, ó. Duas vezes no tecido de forro. Lembrando que aqui vai franzir. Aqui, vamos falar lateral. Frente. Duas vezes no tecido de forro. Aqui é a cava, tá? Cava. Pra gente não esquecer que a gente precisa dele. Tecido que a gente pode usar pra ele, tá, gente? Gente, a gente pode usar tanto carapinha, pele. Se vocês acharem que esse negócio mais fofinhozinho, vocês ficam à vontade que ele vai ficar lindo, tá? Se você não quiser forrar, deixar ele sem forro, também fica bonito. Sempre deixando claro que o forro aí, você pode ser opcional, tá? Aí vem aqui, ó. Dou a cortada. Separo. Mesmo amanhã, sendo um vídeo da costura, quando a gente tá com um molde muito detalhado e pequeno, eu gosto de juntar um no outro. Que depois a gente perde. Ou com o alfinete, ou com a fita adesiva mesmo, ó. Vem aqui. Só pra eu não perder, coloca uma fita adesiva nele. Aí agora a gente tem essa parte aqui, ó. Aí você fala, essa parte vai ser cortada? Vai. Como assim ela vai ser cortada? A gente tem essa parte que a gente tem que fazer a forração. Então a gente vem aqui e corta, tá? Separa aqui mesmo, ó. Aí tem essa parte da saia, por isso que tá marcada onde só vai ser franzida e essa parte vai ficar aqui. Aí nós temos essa parte aqui, a gente vai dobrar ela aqui e vai ficar. Legal, né? Bonito demais. Eu gosto de molde assim. Prontinho aqui. Aqui a gente corta duas vezes no tecido principal. Aqui é o nosso fio. Aqui é o nosso fio. Aqui aqui a gente duas vezes no tecido principal. Frente. E frente. Agora vamos fazer a manga antes de fazer a gola. Deixa eu pegar as mangas aqui. Deixa eu colocar ele ali. Depois a gente volta. Aqui tem o ombro, ó. O ombro que é esse ombro aqui. A gente vem junto. Deixa eu colocar ele virado assim que aí você consegue enxergar, ó. Tá vendo que ele vai ficar certinho aqui. É assim. Desse jeito. Do outro lado, ó. Tem aqui, acerto. Acerto aqui. E acerto aqui. Pronto. Vou colar aqui do outro lado também. Essa linha virou a linha do fio do tecido. Pra te ajudar. Aí a gente tem ele aqui, ó. Tá? Costas aqui. Frente. Aí aqui, gente. Duas vezes tecido principal. Duas vezes tecido de forro. No forro, aqui não vai ter margem. Mas vai ter margem em todo mundo. E no tecido principal, aqui a gente vai deixar o quê? Mais três centímetros de margem de costura. Pra virar e fazer o acabamento, o resto tudo com um centímetro. Mas amanhã no corte, vocês vão ver. Agora eu vou pegar o papel. E a gente vai fazer a gola. Que é a última parte aqui. Espero que vocês não tenham pulado nada do vídeo. Porque tudo que vocês precisam saber, tá em todos os minutos do vídeo. Tecido passe em verde. Como é que eu tô modelando. Por que que eu tô usando o número tal. Tá tudo explicado no vídeo. Por isso que eu peço, não pule o vídeo. Em parte alguma. Nem na costura. Nem na modelagem. Porque faz falta, tá? Aí deixa eu pegar aqui as partes. Ó. Sete centímetros a gente tem aqui das costas. E da frente. A gente tem nove centímetros. Então aqui, ó. Deixa eu pegar essas partezinhas. Metragem. Qual o tecido que eu tô usando? Só no vídeo de amanhã, tá? Sete mais nove. Dá dezesseis centímetros. Aí eu vou pegar. Vou marcar dezesseis aqui, ó. Eu faço com papel dobrado, né? Porque a gente só faz a metade da gola. Mas depois eu abro. Dobro ela aqui pra achar a metade. Eu acho a metade aqui. A outra metade tá aqui assim. Aí o que acontece? Qual que é a largura dessa gola? Pro tamanho quatro anos que eu estou usando, eu vou trabalhar mais ou menos com seis. Porque pro pescoço de uma criança de quatro anos, seis tá bom. Porque ele vai dar uma dobrinha. Ele dobra, ele não fica todo seis pra fora. Ele dobra e ainda fica um seisinho aparecendo. Bacana. Aí o que que acontece? Eu venho e marco seis. Pode ser até mais largo que isso. Tá? Vem aqui, passa aqui. Só que agora nós temos que fazer as subidas. Por causa da curva. E como a gente tá falando de criança, a gente já trabalha com menos, tá? A gente trabalha com um e meio. Um e meio subindo aqui. A partir daqui eu subo com um e meio. E vou fazer a linha até a metade. Vem aqui metade. Vem aqui metade. E agora a gente vai fazer uma ponta. Pra essa gola. Eu venho aqui, puxo a gola. Vou colocar um e meio nessa ponta aqui, ó. Um e meio. E vou fazer a pontinha dela. Aí eu tenho minha golinha com pontinha. Lembrando, se você fizer a lacinha, aqui é dobra do tecido. Se você fizer aberta, ela inteira. Aqui a gente pega duas vezes. Não é pra forrar. Assim, com tecido de pelinha. Se você quiser, pode. Mas aqui as duas vezes é tecido principal. Aí eu venho cortando aqui. E gola, gente. Se você ver que o tamanho tá muito grande pra ideia que você vai fazendo. Ou muito estreita. Você pode fazer outra gola. Ela não muda muito, não. Você pode pegar essa e você fala assim. Ah, eu achei ela estreita. Vou fazer mais larga. Faça. Tá? Aqui sempre vai ser sugestão pro tamanho. Mas você também fica à vontade pra fazer do jeito que você quer, ó. Eu gosto de trabalhar assim. Ou você trabalha nesse fio. Ou você faz um fio deitado. Aí a gente tem aqui tudo que eu preciso pra gente fazer. Espero com carinho que vocês apareçam amanhã. Pra dar aquela visualização top que todo mundo gosta. Fazer mais uma roupa de frio aí. Se você quiser fazer essa roupa de frio pra adulto, é praticamente os mesmos passo a passo. Mas é claro que pra adulto tem a base adulta. Tem tamanhos maiores de manga, de punho. Mas essas coisas você pode colocar. Mas é uma ideia legal, né? Vou ficando por aqui. Não esquece que eu espero vocês amanhã. Muito obrigada por tudo. E em pé.